Mas Jackson é muito inteligente, ele sabe ocupar todos os lugares da quadra e ele tanto joga como fixo, como ala e como pivô. Então, tipo assim, o Jackson é um grande jogador e um grande técnico, então merecidamente aí o prêmio de melhor técnico do torneio. Beleza, para a gente ir finalizando o nosso jogo do bloco, Galei, sem o Gladiadores, vocês vão bem. O Gladiadores está entalado na goleira do Paná? Foi, antes de começar o campeonato eu falei com o Jaime, eu falei assim, Jaime, vai ter o Gladiador? Ele falou, vai, então o Gladiador mesmo quer jogar, não quer jogar, tipo assim, não falando mal dos outros times, eu falei assim, é o time que já tirou praticamente dois títulos nossos, então é um time que a gente queria que esteja no campeonato para a gente ter doelado, né, que faz parte da rivalidade de Gladiadores e Fanáticos em dia para a gente. Mas agora vai ficar para o ano que vem, né? É, sim. É, um abraço aí para o pessoal lá de Mãe Bá, que sempre nos acompanha, Todd, que nos acompanha também pela, sempre pela internet. Matheus, merecido o Paná, que aí? Não acho que está merecido, mas o melhor time de futsal que tem em Guarapa aí, que eu vi jogar, é o Gladiadores, e está de parabéns, Todd, está só que está devendo um churrasco para nós, viu, Todd? Está devendo um churrasco para a gente aí, hein? Fazer aquela filmazinha bonitinha, depois a gente acerta os ponteiros aí para você pagar aquela promessa que você fez. Ou quem sabe uma tilapia, né, lá em Mãe Bá, tem muita tilapia ali na rua, né? Um negócio de tilapiazinha, tem que ver. Ô, Jalme, junto, só para a gente se atualizar aí agora, como é que está o top dos campeões aí de Guarapari? Não, nós temos grandes times de futsal, né, como eu falei, eu acho que o futsal... Não, mas eu quero os números, né? Não, mas o Intermite tem quantos títulos, o Paná, tipo, mas qual é a justificativa aí? Eu acho que o futsal de Guarapari, ele vive um apogeu, né, ele está num apogeu. Eu acho que tanto o Jackson Pereira, vou me colocar também nesse meio, Vini também, então, nós três, Fabrício do Brazuca, e outros nomes aqui que eu não vou falar todos, que de repente eu posso pecar em não falar a uma outra pessoa. Mas, assim, vamos colocar assim, Vini, Jackson Pereira e eu, e Fabrício, né? Eu acho que nós quatro, assim, nós conseguimos unir todos os times, nós temos um grupo aí no WhatsApp chamado Liga de Futsal, né? No qual a gente conversa, a gente se reúne, a gente faz os campeonatos e tudo. Então, assim, realmente o futsal de Guarapari vive um apogeu. E eu acho, assim, a gente não pode falar quem é o melhor, né? Porque tudo é um acontecimento. Mas, se a gente for colocar, assim, os maiores vencedores, né, digamos assim, Então, está lá, o Fanáticos, o Interneaks, né, aqui de Guarapari. E o Gladiadores, no caso, aí, que é o de Maimau. Os números, os números. O Fanáticos tem cinco, o Gladiadores tem quatro, como é que é? O Fanáticos é N a campeão, tem nove títulos. O Interneaks tem oito títulos e um declarado. Não, esse aí não vale. Pra mim não vale. Pra mim não vale porque eu nunca vi o terceiro lugar ser primeiro. Porque o primeiro e o segundo tiveram com o IPC, dá o título pro primeiro e o segundo dividido, não pro terceiro. Mas isso aí foi conversado lá, né, entre os organizadores, entre os próprios times e tal. Ô, Nenê, você participou dessa reunião. E aí, mas que regulamento é esse pra que o primeiro e o segundo não joga o terceiro que é campeão? Rapaz, eu nem sei te dizer como aconteceu aquilo, não. Então, tá aí, tá aí. É um título declarado, digamos assim. É um título, você conta lá, mas aqui na mesa não conta não, porque não vale não. Nenê, obrigado pela sua participação. Sempre que quiser, volte, a mesa está sempre aberta. Aliás, a mesa combina com vocês, né, o informe que vocês é verde e a nossa mesa também é verde. Ok, obrigado, obrigado a todo mundo aí, obrigado pela oportunidade que o Jair me deu. O cheiro dele, vão lá, que o programa é bom, falei assim, tá bom, vou lá. Prestejar também a todo mundo aí do Fnatic, que joga junto. E ano que vem nós vamos brigar por um título e a gente quer o Gladiadores lá, pra gente ganhar deles. Bom, sem falar, né, sem falar que em dezembro a gente está programando aí um torneizinho pra gente fechar com chave de ouro. Eu acho que vocês, nós do Futsal, nós do Futsal, tem mais entretenimento com a Secretaria de Esporte e Lazer, o Kleber, que está muito acolhedor nesse contexto de expandir o futebol amador em Guarapari. Eu acho que vocês poderiam fazer uma visita lá e combinar mais detalhadamente essas coisas boas pro futebol do esporte. Que isso aí não é não só esporte, que revela muito craque e tira muita gente da... Da opção de cidade. Muito bem, hein, sempre sintonia, tá vendo? Bom, então, ó, Tode, está feito o desafio aí, ó. O Lele já falou que quer pegar o Gladiadores, tá vendo? Que é o Gladiadores pela reta. E agradecer também a Secretaria de Esporte, né, que liberou aí esses camaradas, rapaz, jogaram lá num complexo esportivo, tá de brincadeira, rapaz? O cara falar que não joga ali, meu amigo, ele não joga em lugar nenhum. Pra você que jogou naquela quadra careca do Roberto Comum, do Sinec, aquilo lá é um tapete, ó, não é? A Vimar e aquilo ali, quem dera, se nós tivesse aquilo ali, né, né, Júlio Diva? Eu acho que a gente tem que agradecer muito, muito a Secretaria de Esporte e Lazer, as pessoas do secretário, por ter cedido. E vai ceder muito mais, porque vai ser ano eleitoral, ano político, então as pessoas têm que mostrar o seu talento dentro de uma partida que vale a pena em cima de um tapete. Beleza, bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, mas a gente volta ainda, a gente volta que tem a resenha aí do futebol aí, Grêmio e Flamengo. Aliás, já que o Lele está aqui, né, e já se declarou aqui nos bastidores pra nós, que é corinthiano, nem uma coisa, nem outra, deixa o seu palpite, já que você tá aqui, Grêmio e Flamengo, você acha quem passa hoje? O meu palpite hoje vai ser 2x0 pro Flamengo. Não sou corinthiano, mas Flamengo hoje tem um, pra mim, tem um dos melhores futebol hoje. O Flamengo atrás de Paranaense, pra mim, o futebol mais jogado é Flamengo atrás de Paranaense. Ih, foi com a massa, foi com a massa. Bom, nós vamos fazer o rato de intervalo com apoio de sinergia, elevadores, segurança e responsabilidade presentes em cada edar. Lembrando com o novo telefone, 3030-0450, 3030-0450. Ela precisou de qualquer coisa relacionada a elevadores, é com a sinergia. Não procure outro, senão você vai se arrepender, hein. 3030-0450. Nós voltamos em instantes.